Agenda, o programa Economia Solidária está vendendo itens natalinos com preços acessíveis. Entre os produtos estão panetones, licores, guirlandas e também toalhas. O centro fica na esquina da Avenida JK com o Rio de Janeiro. O que é uma guirlanda, Evandro? Guirlanda é o... sabe aquela chamada guirlanda? Sim. Então, é isso aí. É o efeito de porta, Evandro. É o efeito de porta, é aquele negócio que fica na porta. Exatamente. Mais informações... Por porta, é. Mais informações... Lá em casa não tem isso aí. Chega. Mais informações pelo telefone 3378-0411. Muito bem. Olha a sorte. Quina, concurso 3670. Os números sorteados foram 0608-3667-72. Não houve ganhador, o prêmio está acumulado em 1 milhão e 200 mil reais. Agora, nega a cena, concurso 1663. Os números foram 18, 20, 27, 40, 49, 55. Não houve ganhador e o prêmio está acumulado em 8 milhões de reais. Loteria Federal, extração 4.929. Os números sorteados... O primeiro prêmio, perdão, saiu para o bilhete número 14.380. Este bilhete vale 360 mil reais. Loto Maria, concurso 1514. Os números sorteados foram 09, 10, 14, 29, 31, 37, 43, 51, 55, 60, 62, 68, 69, 73, 80, 82, 85, 86, 87, 88. Houve um ganhador, este vai levar 1 milhão e 727 mil reais. Loto Fácil, concurso 147. Os números sorteados foram 01, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 e 25. Houve um ganhador que vai levar 2 milhões e 369 mil reais. Houve um ganhador que vai levar 2 milhões e 369 mil reais.